de debate e conhecimento da Fundação Telefônica. Tenho aqui comigo a Natália Kelbert, do blog Amigo Não Se Compra. Tenho também aqui o Mulir do Fará, da plataforma do Benfeitoria. E a Joyce Prado, acertei seu nome dessa vez, da IBM. A gente vai discutir um pouquinho sobre o voluntariado digital, as novas formas de praticar voluntariado, e se isso é voluntariado ou não. A ideia aqui é a gente mais bater um papo, e aí eu trouxe alguns slides para disparar, para a gente aquecer a nossa conversa aqui. Tá legal? Deixa eu dar uma passada aqui nesses slides. Primeiro, para a gente entender que sociedade é essa em que a gente está vivendo. Uma sociedade que sai da era industrial, passa para a era digital, onde a economia da produção passa para a economia do conhecimento, o vapor era o grande motor, e hoje o compartilhamento de ideias é este grande motor desta nova era. O século XX, como diz o Clay Schirke, sofre de um mal crônico, que é o excedente cognitivo. Mais de um trilhão de horas nos Estados Unidos, de pessoas sentando a bunda no sofá, assistindo televisão somente. Quanto dá para fazer com estas horas? Antigamente, comprar uma televisão era só ter mais um consumidor. Enquanto que comprar um computador ou um celular, você tem mais um produtor. E aí vem a ideia do prosumer. E redes sociais não são as plataformas de informação, mas redes sociais são pessoas interagindo, e não as ferramentas. Logo, a gente começa a viver uma série de transições na nossa sociedade. Este gráfico aqui é o gráfico originário da internet, criado pelo Paul Baran, na década de 50. E se a gente pegar os três modelos de uma sociedade centralizada, para descentralizada e para distribuída, cada vez mais a gente caminha para este terceiro modelo. Se vocês olharem neste gráfico, de propósito, todas as bolinhas estão nos mesmos lugares. O que diferencia é o fluxo de interação entre as pessoas. A Mariazinha, lá na ponta, para falar com o Joãozinho, precisa passar pelo chefão. Na sociedade mais descentralizada, a Mariazinha precisa falar com o chefinho, que fala com o chefão, que fala com o chefinho, para chegar no João. Enquanto, numa sociedade mais distribuída, estes intervalos cada vez mais se diminuem. Eu não preciso mais de um chefe para falar com outra pessoa. E aí vem uma série de teorias da ciência das redes, como a teoria dos seis graus de separação. Ou seja, meus amigos, você é o que você compartilha nesta era do conhecimento. Afinal, o que é que te motiva? Qual é a sua recompensa? Nós, naturalmente, somos seres cooperativos. Trabalhamos todos gratuitamente para o Google. Vamos fazer qualquer tipo de pesquisa na ferramenta e eles têm a oportunidade de aperfeiçoar cada vez mais a pesquisa. Ao mesmo tempo, 100 milhões de horas editando a Wikipedia. E o que o Brasil tem a ver com essa história um pouco da tecnologia? Um computador a cada três segundos comprado nesse país. Mais de 77 milhões de internautas. 244 milhões de aparelhos celulares. Com 192 milhões de habitantes. Há estados hoje que nós temos dois para um. O segundo em audiência no YouTube. O quarto país que mais lê blogs. E aí as pessoas que não estão conectadas te perguntam mas, afinal, onde é que você arruma tanto tempo para ficar conectado? E aí eu devolvo um pouco essa pergunta. Será que há tempo ou excedente cognitivo? Nesta era do conhecimento, um novo modelo de ativismo social brota. As pessoas não querem mais se conectar somente com as ONGs. E a gente começa a viver um movimento dos INGs. Os indivíduos não governamentais. As pessoas querem fazer. Sem hierarquia. Está aí um bom exemplo que é o churrascão da gente diferenciada que ocorreu lá em São Paulo. Uma manifestação contra um posicionamento do metrô e dos moradores do bairro de Higienópolis. 56 mil pessoas lá no Facebook. 5 mil pessoas foram para a rua fazer um churrasco na frente do shopping em Higienópolis. Logo após o tsunami no Japão, pessoas rapidamente na internet, através do First Given, saíram atrás de coletar doações e enviar para lá. E a gente vive um boom das plataformas de crowdsourcing, de crowdfunding no Brasil, novos modelos de operação, inclusive de financiamento, para projetos. Ou as pessoas dando ideias e criando um festival de ideias de onde surgirão projetos, empresas, negócios, como aqui na Campus Party, lá no Cubo de Conteúdo, haverão sessões do Festival de Ideias, de cocriação de ideias. Ou pessoas aprendendo com outras pessoas do outro lado do mundo, idiomas. Ou simplesmente você pode doar frases pelo Twitter para pacientes com câncer no hospital em Belo Horizonte e essas frases já saem nas televisões nos quartos para os pacientes. Ou você pode simplesmente ajudar a mapear e cuidar da cidade, como este exemplo de Porto Alegre, mapeando todos os pontos públicos e denunciando problemas. Ou você pode simplesmente se conectar num projeto como o do Dom Casmurro, onde pessoas gravaram trechos do livro de Machado de Assis, botaram na web para deficientes visuais. Ou você pode simplesmente compartilhar o seu tratamento médico com outras pessoas e hoje a medicina mesmo vem sendo questionada. E aí vem uma coisa da ociosidade. Quantos aqui de vocês possuem uma furadeira na casa de vocês? No máximo, essa furadeira será utilizada por 10 minutos em toda a sua existência. E aí pessoas dividem os seus sofás ociosos para viajantes. Ou pessoas simplesmente alugam os seus carros nos horários ociosos. Ou pessoas se juntam e começam e começam a mapear pontos de violência. Começam a mapear nas catástrofes pessoas soterradas no Haiti, no Chile e ajudam a socorrer sem precisar da Cruz Vermelha dizer para você onde é que você tem que ir ajudar pessoas. Ou você pode mapear zonas de criminalidade nas suas cidades como é o caso aqui do Wikicrimes de Fortaleza? E aí eu deixo a pergunta para a gente começar a discutir. Voluntariado digital, ele é um meio ou ele é uma forma neste mundo que a gente vive hoje? Quer começar? Quem de vocês quer começar a nossa conversa? Vou tentar então responder as perguntas mais capciosas sempre vêm do Luiz. Eu tenho uma certeza de que são as duas. É a minha convicção porque a gente para quando a gente fala de voluntariado digital a gente acha que são coisas dissonantes. Ou você é voluntário ou você está clicando um botão. E eu acho que isso a pergunta é bacana de fazer porque que isso intriga a gente? De pensar será que quando a gente clica um botão na internet a gente efetivamente está contribuindo para algo maior? Algo que realmente tem um propósito maior? E aí o que vem na minha cabeça eu acho que isso é uma dúvida um pouco da culpa que a gente leva. É que nem quando a gente fala assim você vai fazer o bem e vai ganhar dinheiro com isso? E eu acho que essa culpa que a gente leva de fazer coisas incríveis é precisar demandar um esforço nosso eu acho que é uma questão cultural nossa meio que uma culpa judaico-cristã a gente não pode ganhar dinheiro precisa suar a camisa para fazer alguma coisa que realmente seja relevante e eu não acredito nisso eu acho que hoje a tecnologia está aí para facilitar tudo obrigado e acho que nesse caso voluntariado digital ele pode sim ser em si uma forma pela qual coisas incríveis acontecem ou pode ser um meio que às vezes ele é só um facilitador de coisas mais incríveis que estão acontecendo também offline então acho que a gente tem aqui já centenas de casos onde aqui essas duas modalidades hoje acontecem de pessoas que se unem em termos de um propósito maior esse é o que eu acho eu acho que muita gente tem a gente primeiro pensa assim o mundo virtual versus o real como se o que estivesse acontecendo ali no facebook não estivesse acontecendo e na verdade o que a gente vê quando a gente fala de voluntariado é que muita coisa que começou no facebook faz a diferença então por exemplo até um caso que a gente conversou no último seminário quando uma empresa de sapato começou a vender couro de cobra e tal e um monte de gente começou a protestar pelo facebook e no final das contas a empresa retirou os produtos do mercado ou seja não existe essa divisão entre virtual e real o virtual também é real também está acontecendo e aí que eu acho que a gente responde um pouco que eu diria pelo menos que é voluntariado sim porque chegou no objetivo e fez acontecer bom acho que agora sou eu todo mundo já respondeu você não quer responder não? gente eu não sei eu penso assim eu acho que como como o Urilo disse são as duas coisas o fato de você esse surgimento desse indivíduo não governamental sem dúvida nenhuma a tecnologia favoreceu esse surgimento quando você pega as horas ociosas do seu computador e você destina isso num projeto para pesquisa de câncer de AIDS do que for eu acho que se não fosse tecnologia você não teria uma participação humanitária de tal grandeza sem dúvida nenhuma agora é um meio também é uma quer dizer é uma forma de trabalho nova e é também uma ferramenta para isso aí acontecer de uma maneira muito mais lógica eu acho que o importante engraçado não é a gente ficar na discussão de se é isso ou é aquilo eu acho que a gente pode pensar o que essa tecnologia pode auxiliar as pessoas a dar conta desse voluntariado que elas querem ser e essa inovação que você chamou atenção que eu adorei desses indivíduos não governamentais eu acho que esse voluntariado sem uma tutela empresarial ela é uma coisa muito pura é uma coisa muito dinâmica e aí eu acho e eu tenho absoluta certeza que a tecnologia é uma grande responsável por ela pela mobilização que a tecnologia permite que as pessoas façam e se agreguem em torno de um tema isso aí com certeza esse voluntariado digital cresceu nesse aspecto sem dúvida nenhuma essa é a minha opinião eu acho que de uma certa maneira a palavra voluntariado ela remete a algo velho voluntariado carrega demais a coisa do assistencialismo da filantropia no Brasil em especial eu acho sim é como as pessoas veem mas não é como elas deveriam ver na verdade sim eu não estou negando eu não estou negando eu estou dizendo que exato exato é isso que eu estou dizendo ela carrega velhas práticas por isso que quando a gente fala de voluntariado digital muita gente tem dificuldade de enxergar eu acho que ela é composta disso tudo ela é composta de uma ação assistencial sim porque há momentos que o que a pessoa precisa é daquela assistência imediata só que houve uma evolução a meu ver ela caminhou para além disso ela foi para frente no sentido de que vencido esse momento da assistência imediata satisfeito esse desejo primeiro olha aquela escala lá da psicologia não é da fome não tem que negócio lembra daquilo que você estudou isso não mas todo mundo estudou isso então saciada essa necessidade primeira eu acho que o assistencialismo ele parava ali e hoje o voluntariado ele dá conta dessas outras necessidades humanas então eu acho que ainda convivem ainda convivem alargou expandiu o que foi ótimo a gente conversava aqui alguns momentos antes eu fiz uma provocação aqui para eles darem uma refletida de uma discussão que vem muito forte que é em relação às mídias sociais no voluntariado muita gente questiona esse voluntariado de sofá então o simples fato do cara dar um curtir no facebook será que é uma maneira de praticar uma ação voluntária o que está por trás disso que eu vi vocês um pouquinho que convivem bastante com plataformas a Natália principalmente que fez muita mobilização faz muita mobilização não só para o blog mas usa muito mídias sociais para adoção de cachorros e outros animais eu diria eu diria que o curtir ele varia muito na verdade no nosso caso que é um blog onde a gente divulga animais que estão para adoção para a gente um curtir e um compartilhar vale ouro porque é mais gente vendo aquele bicho que está precisando de um lar mas tem casos em que o curtir ele acaba sendo um problema porque a pessoa acha que já fez o que tinha que ter feito entendeu então por exemplo quando teve aquela aquele desabamento aquele aquela estourada na região serrana do Rio aquelas enchentes e tal o que estava precisando mesmo era de de mantimento de gente para ir lá separar as doações não sei o que entregar e tal ajudar naquela logística toda e é um voluntariado de botar a mão na massa e muita gente falou assim ah não eu não fiz não pude ir lá e tal mas pô eu compartilhei que eles estavam precisando de ajuda tipo cara saiu em todos os jornais todos os canais de televisão que eles estavam precisando de ajuda nesse caso se eu compartilhar desculpa não ajudou tanta coisa sabe o que precisava mesmo era você ter ido lá e botar a mão na massa então assim na verdade cada caso é um caso eu diria que quando você trabalha quando a ideia é criar uma conscientização por exemplo a gente às vezes publica adote um animal adulto tem um monte de vantagem eles são os que tem menos chance de adoção e tal pra gente o que a gente precisa é que você compartilhe aquela imagem pra quem nunca pensou nesse assunto e tal mas enfim são casos e casos né eu não consigo ser contra o curtir eu acho que ele é mais forte eu acho que é a gente tende a olhar ele como uma coisa muito pequena principalmente quando você olha questões que são causas muito fortes e fala assim pô mas só um curtir e eu não tenho e eu não tenho muita dúvida de quem quer ajudar bota a mão na massa de qualquer maneira eu acho que o curtir não faz com que a pessoa não faça eu acho que ele soma eu acho que a pessoa quando curte ele curte pra fazer pelo menos é o primeiro degrau da mobilização né eu acho que ele é principalmente importante quando a gente quer disseminar algo que é interessante né e às vezes obviamente ele não leva a nada né botar fora a Sarney e todo mundo curtir você vai conseguir 15 milhões de curtir e o Sarney vai continuar lá não vai adiantar porque tem ações que demandam outro tipo de iniciativa né mas até no nosso caso da benfeitoria que na verdade é uma união um ponto de encontro de pessoas pra viabilizar questões e projetos de impacto maior de propósito ou algo que tem significado na vida das pessoas o curtir é muito precioso porque chama a atenção das pessoas pra algo importante que tá sendo feito né então por mais que a cada 10 pessoas que entram no projeto é uma cinco delas dão curtir e uma delas efetivamente contribui pro projeto né cinco delas que curtiram trouxeram outras cinco pra contribuir pro projeto então acho que isso que é mais importante é saber que é um nível de engajamento facilita o processo pra todo mundo ou seja assim como o exemplo que você mandou das pessoas escreveram uma mensagem de que é levada direto ao hospital trouxe muito mais mensagem ao hospital do que você imaginar que a pessoa tem que escrever um cartaz e levar lá né então assim esse fato facilita e amplifica o impacto então eu sou acho que ele principalmente é importante no caso de gerar awareness né conhecimento de alguma questão mas eu não taxaria ele como mobilização ou voluntariado de sofá eu acho que ele é um degrau super importante dentro desse processo é eu também acho que ele é super importante e na verdade você curte eu acho que você curte o fato né as vezes você o curtir é assim é você dar um aval a pessoa é da coragem da posição dela sei lá porque tem assim muitos postos muitas publicações de saudade de pessoas que morreram quer dizer quando você curte você não está curtindo que você teve uma perda você está curtindo é a posição dela a coragem dela dela ter se exposto dela ter se colocado então eu concordo que esse curtir é ele tem uma ele tem uma uma força é quase que assim um um recado inaudível que você dá para o autor eu acho é uma comunicação assim não verbal muito muito forte na minha opinião agora também não quer dizer que o fato de você não dar curtir não quer dizer que por causa disso você não vai se engajar efetivamente numa ação porque muita gente que não clica lá curtir vai lá e mete a mão na massa e faz então é quer dizer aí é um meio que pode ou não ser utilizado e não impede absolutamente uma ação efetiva e real de qualquer pessoa na minha opinião e você perguntou uma coisa também o que que era era se o curtir de sofá olha se ele era voluntariado de sofá eu acho que no caso por exemplo que a Natália deu a pessoa sabe compartilhar o que já está mais do que compartilhado aí é você sabe fingir que você está participando que você faz parte da massa que você é um ser ativo e aí acho que não tem menor sentido aí eu acho que é mais uma questão de uma satisfação pessoal do que uma ação social efetiva sem dúvida nenhuma agora há momentos em que você trabalha sentado na sua casa sentado no seu trabalho e você efetivamente auxilia uma pessoa você acompanha estudos de um jovem você orienta o projeto de vida de um estudante e isso do seu trabalho do seu computador e isso é um voluntariado de muito boa qualidade sem dúvida nenhuma eu costumo dizer um pouco que para você ser voluntário você precisa de três T's já que a gente gosta de bastante teoria com letras tempo talento e trabalho a forma como você vai atuar indifere mas basta você ter você se dispor a dar esses três requisitos em geral quer falar uma coisa Natália? não na verdade é só é que ficou que a gente estava falando ali do curtir ficou uma coisa na minha cabeça é que isso a gente tem tanto no mundo digital quanto fora dele que é a pessoa que ela está preocupada na satisfação pessoal de fazer a parte dela e aí esse é o caso em que eu acho que o curtir é muito pouco a pessoa acha que já curti já fiz beleza e isso é um problema do voluntariado digital mas é um problema que existe fora dele também é um problema da pessoa que ah eu dei dinheiro já ajudei nem sabe onde aquele dinheiro foi parar se ele chegou onde deveria chegar e a pessoa fica satisfeita de ter feito a parte dela então enfim é só esse lembrete mais uma vez que o mundo digital e o real tem muito mais em comum do que a gente pensa é aliás o próprio LinkedIn recentemente abriu uma sessão onde você coloca as atividades voluntárias que você faz já que o LinkedIn é muito usado para para selecionar candidatos muitas empresas são preocupadas se o funcionário pratica alguma ação voluntária e o próprio essa já é um bom sinal do do LinkedIn eu queria abrir agora para a plateia perguntar para a gente não ficar aqui numa conversa só a gente vocês espiando para a gente interagir mais alguém quer trazer alguma conversa alguma inquietação aqui para a gente alguém aí já participou de voluntariado digital uma pessoa de cada vez porque todo mundo levantando ao mesmo tempo vai ser complicado eu vou começar com uma provocação então voltando ao teu primeiro ponto eu acho que assim talvez a gente será que a gente precisa continuar usando a palavra voluntariado será que ela engaja hoje em dia e eu acho que talvez a gente tem que ressignificar isso eu acho que a tecnologia está vindo para mostrar que as coisas podem ser muito mais simples muito mais envolvente muito mais fácil e acho que isso se associa ao voluntariado são outros outros códigos e eu acho que talvez seja um pouco por causa disso que a gente hoje não tem um envolvimento tão massivo e às vezes tem pessoas fazendo ação voluntária sem saber o que estão fazendo e acho que por isso acho que a gente talvez tinha que abrir uma chamada criativa de qual é o novo voluntariado qual é a nova palavra que a gente vai usar daqui para frente eu acho que isso muda eu acho que as cadeiras que estão brancas aqui na frente talvez seja por causa desse nome porque se a gente fosse trabalhar efetivamente com o propósito que está por trás das coisas as pessoas que estão aqui hoje não estão só por entretenimento estão porque estão querendo realizar coisas que tem a ver com a vida delas e a benfeitoria por exemplo é um ponto de encontro também de pessoas que querem fazer esse tipo de coisa e a gente também não usa o termo voluntariado apesar das pessoas estarem lá realizando coisas que tem a ver com causas com questões que tem a ver com bem maior eu acho que aqui a gente tem que pensar nisso será que a gente essa é a melhor palavra para a gente realmente gerar engajamento a gente pode pensar numa nova construção coletiva olha eu não estou pensando ainda numa palavra nova não e nem sei se a questão é só a palavra eu acho que muito é essa ideia de renovar o sentido buscar no voluntariado alguma coisa que dê satisfação a você e que leve um impacto positivo ao outro e não assinar o cheque que a coisa está resolvida então eu acho que essa relação ela passa a ter duas pontas e isso ressignifica o nome na minha opinião uma outra ideia quer dizer eu só posso falar de um lugar onde eu estou e eu estou numa empresa e eu acho que o engajamento brasileiro hoje em dia em trabalho voluntário assim com o aspecto de disponibilizar tempo sabe de eu levar o que eu sei fazer de realmente eu servir não servir prestar serviço e não deixar o outro fazer nada ou fazer pelo outro não isso cresceu e cresceu muito na minha geração quando eu entrei nessa empresa não era assim essa geração jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje eles têm uma consciência social muito apurada e eles buscam e eles valorizam e consideram quer dizer olha só geração nova olha aqui vocês dois quer dizer vocês estão pautando a vida profissional de vocês em cima de uma ação que parte da colaboração eu já a minha história já é uma Luiz desculpe você também está daquele lado de lá mesma coisa então eu acho que a história das pessoas mudou porque a sociedade mudou tanto que hoje em dia você já consegue fazer o que você quer pelo outro de uma forma que você sabe que realmente vai causar transformação positiva para o outro eu acho que isso não tem preço não tem preço e eu não sei se é questão do nome eu acho que vocês podiam dar uma ajuda e pelo menos pensem será que é o nome que é pesado será que o nome é que tem uma carga antiga e que na cabeça das pessoas é alguma coisa que vai demandar ter que pegar um ônibus e ir todo dia no lugar e fazer um serviço e não receber será que é isso vamos pensar aí obrigado meu nome é Cláudio Dipólito eu sou da da Federal do Rio de Janeiro e coordeno um curso na Fundação Getúlio Vargas de produção cultural esses assuntos interessam muito porque a gente lida exatamente com esses dois mundos cultura arte junto com tecnologia inovação coisa e tal me ocorreram ao ouvir vocês falando me ocorreram algumas coisas talvez voluntariado 2.0 atraísse mais gente não sei assim como a coisa do 2.0 3.0 coisa e tal traz essa coisa me lembrei do Linux e do open source quer dizer tem milhões de pessoas trabalhando sem ganhar dinheiro ganhando reputação e satisfação para desenvolver softwares que hoje em dia ameaçam grandes empresas você tem alguém pode usar o Linux em vez de usar o Windows Android e outras coisas me lembrei da Wikipedia tem uma palestra excelente eu me esqueci o nome de quem fala mas ele diz o seguinte que uma jornalista perguntou para ele como é que as pessoas arrumavam tempo para fazer uma Wikipedia é gente que não tem o que fazer essa era a conotação e aí ele fez uma estatística dizendo o seguinte quanto tempo as pessoas perdem em frente à TV sem produzir nada se um pequeno percentual disso for usado para criar coisas então eu acho o seguinte a gente está falando de voluntariado e talvez isso tenha uma certa conotação eu acho que o problema não é a palavra voluntariado vem de voluntar de vontade de você querer fazer porque está com vontade quando a gente fala de crowd eu estou várias coisas que não tem uma organização mas várias coisas que me ocorreram que já tem a ver com voluntariado digital ou não crowdfunding o pessoal do queremos do catarse e de outros quer dizer você quer uma banda você topa pagar um dinheiro se a banda vier você vai ver o show se sobrar dinheiro restitui o dinheiro se ela não vier te devolve o dinheiro também quer dizer eu acho que tem uma série de coisas acontecendo que são são muito legais só para encerrar tem um outro assunto que isso me interessa porque eu trabalho com jogos desenvolvimento de jogos sérios jogos de negócio que são os jogos com propósito o pessoal usa para fazer por exemplo taxonomia eu vou dar uma palavra vou dizer um sinônimo e aí outras pessoas vão dizer e você vai descobrindo o que as pessoas entendem por aquele tema mas você pode usar para qualquer coisa então a gente pode imaginar me interessa pensar em jogos com propósito que mudem a realidade e para encerrar o encerramento tem uma outra coisa fantástica que está acontecendo já há alguns anos que é a coisa das tecnologias sociais enfim eu acho que talvez a palavra não seja realmente o mais importante mas com certeza a gente está vivendo num mundo em que existe muito mais colaboração trabalho colaborativo do que antes como é que a gente canaliza isso eu acho que é um desafio obrigado boa tarde meu nome é Vinícius e sobre esse negócio vocês estavam falando de voluntariado de sofá fala um pouquinho mais perto do microfone que está difícil de chegar sobre voluntariado de sofá me ocorreu o viral mais falado de todos os tempos o Cone de 2012 você deve ter acompanhado era aquele líder político acho que um ganda que estava sendo caçado por uma ONG etc e aí isso se espalhou de uma forma brutal na internet foi o viral mais bem sucedido ano passado gerou milhões para a ONG que estava por trás porque as pessoas começaram a doar dinheiro para aquilo e depois muito foi falado e depois pouco foi falado que na verdade a maior parte do dinheiro pouco se ia para a causa e as pessoas espalharam aquilo como se fosse revolucionar de alguma forma então esse desconhecimento da realidade local fez com que as pessoas espalhassem pela internet porque elas adotaram aquilo como causa para elas só que esse curtir de sofá esse voluntariado de sofá gerou uma doação tão alta para algo que não foi utilizado de fato para voluntariado que a empresa cresceu horrores e o que era para ser solucionado não foi solucionado e aí o que vocês pensam disso como que vocês acham que isso pode ser resolvido como que essa questão de eu não sei qual é a realidade de fato a realidade apresentada para mim é o que eu vejo na internet então como que a gente consegue acreditar em uma coisa e realmente ir naquilo se isso é verdade mesmo se não tem outros interesses pessoais por trás deixa eu ver se eu entendi você está falando de uma questão que se chama acho que reputação eu acho que o caso do Cone pelo menos de credibilidade foi um ícone muito importante para a gente ver porque foi um material muito bem produzido foi uma campanha muito bem feita e a vontade que dá é assim que você acabar o filme você já apertar para clicar antes de você checar qualquer coisa e acho que é legal levantar essa bola para saber que hoje cada vez mais a gente vai estar suscetível a esse tipo de coisa da gente entender onde que está por trás daquilo que a gente está vendo online a reputação daquilo que está acontecendo e por isso eu acredito muito nessa questão da rede ou seja uma vez que você mobiliza primeiro seus amigos famílias pessoas que te conhecem para depois você reverberar essa mensagem é muito importante porque dali já gerou um eixo de credibilidade e eu acho que ele se usou um pouco do momento de superprodução e estratégia de broadcast ele pegou ícones da mídia e disparou a mensagem e acho que tem que tomar cuidado com isso acho que isso pode acontecer mas acho que é um caso emblemático por um outro lado para você ver qual é o poder da comunicação bem feita de como é que se gera uma mobilização porque tirando o fato de que existe por trás ali que a premissa era falsa seria genial um case genial de como é que você engaja milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro em torno de uma causa então eu acho que é legal a gente se atentar para esses dois fatos e esse caso para mim foi muito interessante para a gente começar a levantar essas questões mesmo isso me fez lembrar uma outra questão um pouquinho fora disso mas essa questão de reputação me fez lembrar o seguinte a gente sofre muito na internet com o problema das pessoas compartilharem sem verificar o que elas estão compartilhando por exemplo acredito que todo mundo aqui em algum momento da vida recebeu o e-mail de uma criança desaparecida daqueles se fosse o filho você ia compartilhar e tal e eu não sei quem já pegou o nome dessa criança e jogou no site do Ministério Público se não me engano você tem lá as crianças encontradas e tal todos os que eu recebi até hoje estavam lá entre a lista dos encontrados falando por favor não passe essa corrente adiante e a gente sofre muito esse problema no Facebook também às vezes as pessoas estão passando um problema adiante de pessoas desaparecidas de animais que precisam de um lar e tal só que aquilo já foi resolvido há muito tempo e aí você acaba embolando aquilo tudo e abafando os casos que realmente ainda precisam de ajuda entendeu então é interessante sempre antes de compartilhar alguma coisa desse tipo você vê a pessoa que postou perguntar vem cá como é que está isso já foi encontrado ou você viu a foto de uma pessoa desaparecida cara não copia aquela foto para o seu mural não compartilha aquela que já está lá para você ter o histórico porque o que mais acontece é isso na internet por e-mail você tinha isso por Facebook você consegue evitar isso que é perder o histórico então é só um apelo aí quando for compartilhar alguma coisa sempre dá uma olhada se aquilo realmente é válido se aquilo realmente é verdade se já foi resolvido ou não porque é um caso que a sua boa vontade pode atrapalhar na verdade em vez de ajudar eu acho que tem a ver aqui com dois pontos um depende muito de que tipo de ação de que tipo de chamado que é o que o Murilo estava dizendo geralmente quando é para dinheiro a gente sempre fica com o pé atrás sempre mas se você chamar vamos para a rua vamos fazer tal coisa é mais fácil a aderência das pessoas e o outro é reputação e aí eu diria que é um pouco daquele diagrama que eu trouxe aqui de rede depende muito do teu nível de conectividade com outras pessoas então vamos pegar aqui um caso bem emblemático que a própria Rede Globo acabou de explorar no Fantástico que é daquele menininho na Califórnia que montou um fliperama todo de papelão aquela criança mega empreendedora que insistia ali com a ideia do fliperama nos fundos da loja do pai e todo mundo desacreditando ela isso aí é bobagem as crianças na escola até que um cara passando pela rua viu aquela sacada e falou puta que legal conversou com o pai foi lá produzir um vídeo e ele tal grau que ele tinha com as pessoas e o chamado que ele estava fazendo que era para as pessoas simplesmente que o sonho do garoto era ter gente jogando no fliperama e ele começou a organizar uma tarde de pessoas jogando no fliperama aquilo foi uma mobilização gigantesca na cidade e hoje já virou um case mundial o menino foi levado para Cannes recentemente para falar dessa experiência mas é porque o chamado era muito simples e a reputação de quem estava fazendo contribuiu muito para esse tipo de ação infelizmente a gente tem um inimigo que chama-se tempo até para a gente não atrapalhar porque daqui a pouquinho tem uma outra tem um outro painel vou abrir para a última pergunta vamos lá boa tarde não é nem basicamente uma pergunta só para ressaltar o que foi dito pelo senhor aqui e por ela da confiabilidade de que uma entidade ela faz puxando para si a responsabilidade de criar uma ação voluntária voltada para um setor econômico para arrecadação de dinheiro que eu acho não sei se vocês concordam com isso mas eu creio que esse indivíduo ele tem que puxar para si duas responsabilidades uma diz saber que passar para o público a ação que ele quer fazer promover mas também tem que passar a confiabilidade financeira de que aquilo que ele está fazendo é um caso correto um caso que me chamou muita atenção foi até postar no facebook faz um tempinho já do garoto chamado Oziel que fizeram uma campanha para um tratamento facial dele certo fizeram uma vaquinha se não me engano para arrecadar 100 mil reais você ia lá você não era obrigado tipo você tem que doar 50 reais 5 você digitava o valor que você queria doar até aquela vaquinha ia contando quando chegou os 100 mil parou você não podia mais doar eu acho que isso foi uma ação bem planejada para o indivíduo puxar essa responsabilidade eu quero saber se vocês concordam com essa opinião eu tenho que concordar é isso que a benfeitoria faz a benfeitoria serve para isso para unir pessoas que tem interesse em comum em tirar projetos do papel nesse caso era um projeto individual e eu até gostaria de fechar já que a gente também não tem muito tempo até citando essas questões que são muito importantes a gente sempre volta com os projetos que deram errado porque nos assusta então o Cone por exemplo é uma coisa que gera muita atenção e mobilização mas a gente que está trabalhando numa plataforma que justamente tem como função unir pessoas para tirar ideias do papel é muito incrível ver as pessoas se unindo em volta e meia contribuindo até financeiramente para uma pessoa que você não conhece acho que isso que é importante ressaltar de novo a gente recuperar a confiança nas pessoas pois é mas aí eu acho que tem a credibilidade de quem está pedindo sempre e o resultado sempre a apresentação do resultado que é o histórico que a Natália falou é mas eu acho eu acho importante só para deixar muito claro porque eu acho que a gente também vem de um background onde é que a gente tomou muito cuidado e acho que foi muito prejudicado por outras questões e a gente sempre desconfia e o povo brasileiro acaba sendo muito desconfiado bem ruim exatamente mas eu estou querendo resgatar o lado oposto da gente não deixar o que é mais importante morrer que eu acredito muito nisso que está acontecendo hoje que é a gente ter hoje autonomia para sozinho viabilizar coisas incríveis ou seja as pessoas que tem boas ideias bons projetos de se unirem de sozinhas estarem lá desenvolver esse projeto e reunirem pessoas que acreditam naquilo para tirar essa projé do papel e a palavra chave para isso é confiança nas pessoas e eu acho que a gente não pode deixar isso morrer ninguém é tão empreendedor quanto o voluntário que sai fazendo as coisas pela sua própria causa e a emoção que está por trás disso eu venho aqui para dizer que isso acontece a benfeitoria tem um ano de existência mais de 30 projetos já saíram do papel através dessa dinâmica e do meio milhão de reais que já passou na plataforma eu garanto que mais de 100 mil foi de pessoas que nunca se conheceram e contribuíram para aquela e esses projetos estão saindo do papel por causa dessa confiança então acho que isso é incrível eu acredito muito que a gente está numa era das pessoas numa era que a gente tem que voltar a acreditar de novo no indivíduo e que a gente pode sim se unir para fazer coisas incríveis então assim essa é a minha principal motivação de continuar acreditando nisso assim, de verdade como a gente tem o tempo aqui eu queria agradecer vocês três por aceitarem o convite da Fundação Telefônica Vivo de participar dessa continuidade desse debate porque a gente já fez ele no comecinho de junho lá no Rio de Janeiro organizando um seminário a sociedade em rede e o voluntariado e que vocês poderão assistir e puxar os conteúdos eles estão livremente lá no site da Fundação www.fundacaltelefônica.org.br dá para pegar todos esses conteúdos que a gente discutiu e convido vocês a interagirem com os nossos amigos já aqui ao lado enquanto a gente aguarda a próxima palestra interajam conversem troca em cartões a ideia da Campus é isso de fazer rede é de estabelecer contato com as pessoas troca projetos em comum muito obrigado a todos agradeço a todos a gente tem um grande obrigado pela participação eu preciso por favor que vocês aturem esse é o termo de autorização de imagem vou deixar aqui é um termo que a gente faz com o streaming que é aquela câmera que se grava e faz o site é uma via para cada um não é não é não é você quer o emprego primeiro é só tem duas canetas e faz o primeiro o a o o a o o o o o o Obrigado.